Bom dia, meus irmãos em Cristo e meus amigos, a paz. Nessa manhã, vamos ler aqui o Salmos 3, que diz assim, Senhor, como se tem multiplicado meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes do alzímpio. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Louvado seja Deus. Que todos possam ficar com essa palavra nessa manhã. Deus abençoe a todos. Fiquem com a proteção do Altíssimo. Shalom. Tchau, meus amigos. Até amanhã. Tchau, meus amigos.